Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Cordeiro e para quem ainda não me conhece aqui no YouTube eu gravo vídeos falando sobre o nosso universo feminino, curiosidades femininas e todos os temas que abordam esse nosso mundão do nosso universo. Eu falo aqui para meninas, para mulheres jovens, mulheres de meia idade mulheres mais velhas, também falo para meninos, enfim gente, eu abordo temas do universo feminino mas o canal é aberto para qualquer público que se sinta atraído pelas coisas que eu falo que gostem dos temas que eu trago aqui para o canal. Bom gente, eu estou falando assim hoje meio com a mão meio aberta não que eu estou com nenhum problema nas mãos não, é que hoje, a dica de hoje, vou estar falando sobre os cuidados básicos com as nossas unhas. Gente, eu não sei vocês, mas eu valorizo muito mesmo os cuidados com as unhas e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica assim maravilhosa por um preço bem pequenininho para você, assim como eu, gosto das dicas de unhas, gosto de dicas sobre cuidados com as unhas fique aqui comigo que logo após a vinheta eu vou te dar uma dica de um produto bem baratinho assim hoje que vai fazer toda a diferença, vai mudar a sua vida eu estou falando hoje então assim com a mão aberta, toda hora assim, é porque eu acabei de esmaltar as minhas unhas eu fiz a retirada das cutículas e esmaltei só que não vai daqui, vai dali, para poder gravar o vídeo eu acabei estragando um pouquinho isso daqui e eu vou estar fazendo o retoque da pontinha, só onde a pontinha destragou aqui, agora, junto com vocês estou aqui corrigindo, né, passando novamente uma mão, uma camada bem levinha porque quando a pontinha do esmalte estraga, não é necessário você retirar tudo e passar de novo você apenas retoca a pontinha onde descascou espera um minutinho e depois você vem de novo, passando uma mão bem leve para isso é importante que o seu esmalte esteja novo seja um esmalte assim que esteja bem ralinho porque senão, com certeza, vai encher de bolinha ou vai ficar todo aquele aspecto de enrugado né, desculpa eu estar falando assim meio devagar mas é porque eu estou concentradíssima aqui para retocar a minha unha bom, unha retocada gente, eu quero mostrar para vocês a cor desse esmalte que eu amo, eu chamo esse esmalte de derruivo o nome dele não é esse e a marca também não estou revelando aqui agora mas gente, eu gosto muito dessa cor olha, porque olhando assim não tem nada a ver com o meu cabelo mas quando eu pinto as minhas unhas fica muito próximo da cor do meu cabelo então eu amo, eu tenho batom também assim nessa mesma tonalidade eu amo de paixão porque eu... ai... é pragar bom, então eu amo de paixão porque eu acho que combina muito assim com a cor dos meus cabelos e... então é isso gente eu já fiz a cuticulagem das unhas depois eu fiz a esmaltação de todas elas ainda não limpei eu sou manicure eu tenho curso, tenho diploma já trabalhei como manicure em casa por conta própria já trabalhei em salão no momento eu não trabalho mais como manicure porém, ainda tem algumas clientes que mesmo eu largando mão delas elas não me abandonam então eu ainda continuo fazendo as unhas e também eu faço uns unhas aqui de meia dúzia de gatos pingados aqui também que são algumas pessoas da minha família que sou eu quem faço então querendo ou não eu não consigo deixar abandonar né, essa profissão que é tão, assim, importante na vida de todas as mulheres apesar de não ser tão valorizada é o valor financeiramente que eu acho que deveria ter porque, na verdade é uma coisa que as mulheres não abrem mão pode olhar as mulheres atrizes é... mulheres que trabalham fora enfim, gente vai do mais alto patamar de... de mulheres até o mais baixo sempre que você olha tem uma mulher lá com unha colorida uma coisa isso, gente, vem de dentro é do nosso universo feminino mesmo é coisa do mundo feminino eu acho que o esmalte é uma coisa, assim, que nem batom que parece que já deveria a gente já nascer com as unhas pintadas não é mesmo? porque é uma coisa que, assim eu acho um charme eu acho até que nem é considerado uma vaidade mas, assim, é um cuidado né pintar as unhas tanto faz, assim, lisa como eu fiz isso aqui ou com desenhos ou com joias ou com adesivos enfim é um tipo de cuidado que você tem com você pra mim a minha opinião é que cuidar das unhas é como se fosse tomar um banho escovar os dentes e coisas do tipo eu acho uma profissão muito digna uma profissão muito valorosa apesar de que não é considerada no mercado de trabalho com uma profissão muito rentável financeiramente falando mas creio eu que deveria ter, sim uma proporção uma dimensão uma divulgação muito maior porque a pessoa pra poder cuidar das suas unhas ela faz um curso ela investe em materiais para aprendizagem ela gasta com a manutenção dos produtos esmalte não é caro, gente um ouvido de esmalte dá pra fazer no máximo dois pés e duas mãos se você for ficar raleando esmalte com óleo de banana vai gastar a base que você passa embaixo gasta o creme que você passa pra poder tá cuidando dos pés da cliente tem um alicate cutícula tem a lixa tem gente enfim tem N coisas que a manicure tem que ter que ali na hora no momento pode às vezes acontecer de puxar uma pelinha então você tem que ter o produtinho certo pra você pôr ali na hora pra que não infeccione pra que estanque o sanguinho ali que tá na hora gente enfim eu não vou ficar falando aqui agora sobre manicure porque quem é manicure sabe quem não é não é o caso agora se vocês quiserem um dia eu posso estar fazendo vídeos dando dicas né pra você que quer se tornar manicure você que já é e que gostaria de aperfeiçoar ou mesmo você que é curiosa que nem eu era antigamente e quer aprender a fazer suas unhas em casa já vai economizar uma graninha então eu posso estar vindo aqui fazer vídeos falando sobre isso é só você deixar aqui nos comentários pra ver o minhcim hashtag eu quero que é aí que eu vou estar trazendo bastante vídeo falando em cada vídeo sobre alguma dica bem legal sobre como cuidar das suas próprias unhas em casa vamos ao produto gente que eu tô prometendo que eu vou mostrar pra vocês até agora nada então nada mais nada menos eu vou falar hoje sobre esse secante de esmalte gente ele é da Carrie Liss da marca Klass eu amo ele entre vários secantes que tem existe até um esmalte um esmaltezinho assim que chama óleo secante você já deve ter visto aí na proteineira de algum lugar mas não é tão rápido e instantâneo como esse daqui da Carrie Liss que é esse daqui gente é o secante de esmalte óleo de cravo então ele tem um cheirinho realmente de cravo muito gostoso ele tem essa tampinha aqui que é fácil você vai espirrar né e ele vai dar aquele jatozinho ele é um produto que rende muito ele tem 400 ml ou 250 gramas ml se for considerado ele em líquido 250 gramas se for considerado ele em pó antes de eu usar você tem que dar uma sacudida no produto assim levemente e você vai fazer isso aqui ó nada mais nada menos que isso e vai numa distância de 10 centímetros mais ou menos e você vai fazer isso ó sobre as suas unhas aí depois você vem e passa no dedão com a outra mão gente o cheiro é uma delícia maravilhoso com a outra mão é a mesma coisa então aqui as minhas unhas você posiciona as unhas assim não vai fazer assim porque vai voar muito pra fora você fizer assim e for borrifar então você coloca as suas unhas dentro das suas mãos encaixa as unhas certinho muito cuidado pra não encostar uma na outra encaixa certinho dentro das mãos aponte essa bolinha preta para as unhas e dê um jato 10 centímetros certificando de que pegou em todas as unhas gente isso é maravilhoso aqui ó ponte dentro vou fazer a mesma coisa eu coloco dentro da mão e num jato de 10 centímetros eu faço a mesma coisa pronto é só isso o cheiro é maravilhoso vai ficar assim parece que eu passei óleo ou que eu molhei mas eu não fiz nada disso e já tá secando ó ó a pele já está secando não é oleoso fica um pouquinho meio úmido mas não é óleo e gente isso aqui você não tem ideia do tanto que isso aqui segura o esmalte na sua mão você pode lavar a louça você pode lavar a roupa você pode esfregar alguma coisa claro uma hora esse esmalte vai sair mas ele vai durar vamos supor assim que você tem o hábito de fazer as suas mãos uma vez por semana eu garanto pra você eu garanto pra você que com esse produto aqui se você usar ele após a esmaltação vai durar no mínimo duas semanas 15 dias porque ele segura muito muito mesmo o esmalte na unha aí como você pode ver as unhas ainda estão bem brilhantes falta eu limpar depois eu limpo a pressa de trazer isso aqui pra vocês foi tão grande que eu quis vir assim de uma vez pra poder mostrar como é que estão as minhas unhas olhem só pra vocês verem como é que está isso daqui é rapidinho agora é só você aguardar mais uns dois minutinhos e tá pronto você já pode trocar sua roupa mexendo o seu cabelo enfim só estou esperando secar a mesma ponta aqui do esmalte que ainda está um pouco úmida que na verdade não é úmida eu não sei explicar a consistência disso daqui mas gente aqui ó olha já tá seco ó eu tô colocando a mão olha ó ó já não gruda mais até nessa aqui que eu fiz o retoque ó eu retoquei porque eu esbarrei olha olha queria que vocês dessem bem de perto olha acabou é só isso não tem um segredo não tem mais nada aí você fala nossa mas eu pinto as minhas unhas e dali dois dias já tá descascando é por isso primeiro tem um segredo né você tem que pintar direitinho a unha e não pode depositar pouco esmalte aqui e muito nas pontas porque senão aqui a camada da frente vai ficar muito grossa consequentemente vai tá saindo mais rápido bom olha eu aí já boca aberta já dando dica de esmaltação aqui não é esse o objetivo certo vou parar por aqui e vou deixar a bola na mão de vocês vocês que vão segurar essa beteca agora se vocês quiserem saber mais dicas sobre esmaltação de unha em casa você vai deixar aqui nos comentários pra mim hashtag eu quero porque aí eu vou estar trazendo uma sequência de vídeos em cada um deles eu vou estar dando uma dica assim de ouro profissional mesmo pra você aí em casa poder quem sabe não é mesmo investir começar uma nova carreira em época de pandemia quem sabe você não se torne uma grande manicure ou então pra você que não quer trabalhar com isso mas quer economizar uma graninha aí extra em vez de pagar você vai estar fazendo a sua esmaltação a sua cuticulagem em casa mesmo já pensou que legal é uma terapia gente você fazer sua própria unha além do que você mesmo vai poder escolher a cor do esmalte o desenho eu posso ensinar desenhos também aqui pra vocês como colar o adesivo como fazer para o adesivo durar mais na unha como fazer o esmalte durar mais nas suas unhas além dessa dica que eu já trouxe aqui hoje então é isso vai ficar aí com vocês se você gosta desse tipo de vídeo de dicas de cuidados com as suas próprias unhas eu peço a você humildemente que você se inscreva neste canal ative o sininho de notificações pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo que eu trouxe hoje peço a você também por favor ative e aperte o sininho vá na opção todas que assim todas as vezes que eu trouxer vídeo aqui para o canal o youtube vai estar entregando os vídeos pra você dizendo olha tem vídeo da Cláudia Cordeiro aqui no canal daí você vai assistir e vai aprender um pouco mais peço a você também que compartilhe esse vídeo seus grupos suas redes sociais com amigos e amigas e vou repetir mais uma vez se você gosta desse tipo de vídeo e quer muito ver e saber de dicas profissionais tá sobre como cuidar das suas unhas em casa é só deixar a hashtag eu quero aqui embaixo nos comentários que aí eu vou trazer toda semana uma dica diferente dica profissional de como é que você vai fazer para poder conseguir fazer as suas próprias unhas em casa então é isso o vídeo de hoje foi esse com esse produto aqui que eu amo sei também que você vai amar até porque eu não disse gente eu não disse o custo-benefício esse produto eu paguei R$ 9,90 queixo caiu? levanta R$ 9,90 só que custa esse produto vale muito a pena ou custo-benefício então é isso eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado tenham curtido as minhas unhas e também esse produto e principalmente esse vídeo e já deixa seu joinha aí pra mim até o próximo vídeo eu te espero lá tchau 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 tchau